Os alunos, os professores que estão em uma condição que tem na escola, os professores que podem ter movimentos por hora na escola. Aqui na cana da professora, desculpa, a escola está na condição pública. E os seus salas, nem os catetários, qualquer escola que entra, é uma manga de motivar, menos escola de estado. Mas a melhor escola, a direita, é a escola de estado. Não pedi botigar, não pedi, 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 não pedi. Muito obrigado.